Então, olá, meus amados! Voltamos aqui com a nossa aula de eletrosfera do átomo. Na última aula eu falei sobre níveis e energias, níveis e subníveis de energia. Lembrando que, do mesmo jeito que a energia aumenta de dentro para fora do átomo, nas camadas ou níveis, também aumenta no mesmo sentido nos subníveis. Então, diagrama de Pauli. Eu vou apagar essa parte aqui que a gente fez e vamos aprender a distribuir os elétrons nas camadas e nas subcamadas do átomo. Lembrando que o diagrama de Pauli é um diagrama que ele colocou em ordem crescente de energia e é um diagrama que não dá para todos os átomos da tabela periódica. Tem pelo menos 20 átomos que não obedecem a regra de distribuição eletrônica de Linus Pauli. Olha só, eu já tenho essa aula no canal, mas eu acho que eu vou gravar de novo, porque não ficou foda. As primeiras aulas que eu fiz, eu estou achando particularmente feia, mas eu vou gravar outras com esse mesmo fundo de caderno, esse cabeçalhozinho aí bacana, tá certo? Beleza? Bom, então vamos lá. Quantas são as sete camadas? São sete, né Sandrão? Certo, são sete camadas. K, L, I, M, N, O, P, Q de crocodilo. Então eu vou botar aqui as sete camadas nas verticais. Uma, na vertical. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Quantos são os subníveis? Os subníveis são quatro, S e P, D, F. Aí você tem que lembrar que o S, ele vai da primeira até a sétima camada. O P vai da segunda até a sétima camada. O D vai da terceira até a sétima. E o F vai da sexta até a sétima camada. Eu sei que você deve estar pensando, Sandrão, mas eu aprendi na escola que esses três últimos aqui não tem não. É, na verdade não existe elementos químicos ainda suficientes para preencher esses três. Certo? Mas se você fizer até lá, não ficar se preocupando, porque tem professor que ensina... Olha gente, o D só vai até... Oxi, ficou escuro aí, foi... Deixa eu botar aqui uma corzinha melhor. É, o D só vai até a sexta e o F é só quatro, cinco. Não. Na verdade, hoje realmente só existe átomos com quantidade de elétrons que não precise usar o D na sétima, o F na sexta e o F na sétima camada. Certo? Mas se você fizer, não dá errado não. Quer ver só? Por exemplo, a gente já sabe que o número máximo de elétrons de cada um... Vou botar aqui para você. Subnível S, dois elétrons. O P, seis elétrons. O D, dez elétrons. E o F, quatorze elétrons. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica hipotética, tá? De um carinha... Eu vou apagar aqui, porque eu vou sair até lá. Hipotética, vou fazer um exemplo aqui. De um cara, exemplo um... Que tenha... É... Vinte prótons. Se ele tem vinte prótons, ele tem vinte elétrons, Porque ele está no estado fundamental. Bacana? Aí você vai passar diagonais. Preste atenção. Então, vamos lá. A primeira diagonal... Eu vou fazer... Acho que eu vou fazer de verde, para ficar mais visível. A primeira diagonal pegou em quem? Pegou no subnível S, na primeira camada. Então, eu vou colocar aqui... O 1, S, 2. Esse 2 indica dizer que dois elétrons. Lembre-se que a soma tem que dar... 20 elétrons. A segunda diagonal tocou em quem? No subnível S, segunda camada. Então, eu tenho agora... O 2, S, 2. Bacana? E vá somando os elétrons. 2 com 2, 4. Uma observação. Vou dar uma parada para você ver aqui. Você vai ter assim, ó. Sempre você vai ter um número, uma letrinha aqui, depois do número, e um numerozinho aqui em cima. O que quer dizer cada um deles, Sandrão? Esse número aqui, o 3, indica dizer o nível em que estão os dois elétrons. Qual nível? Qual a camada. Certo? O P, a letra S, P, D, F, indica em qual subnível estão esses dois elétrons. Subnível. E o 2 é justamente o número. O número de elétrons. Certo? Então, você vai aí somando. Então, eu já tenho 4. Aí, eu vou, subo para cá e dou uma talhada aqui. Observe que a diagonal agora pegou no 2P e no 3S. Então, primeiro, eu vou colocar o 2P e qual a camada que ele está. Depois, eu coloco o S e em qual camada ele está. Tudo certo? Então, vai vir 2P6, que é o máximo de elétrons que eu posso colocar. Essa, Sandrão, como é que você sabe? Está aqui, miséria. Olha, aqui, ó. Certo? Depois do 2P, a gente viu que vinha o 3S quanto? 3S2. Quantos elétrons nós temos? 2, 4, 6, 10, com 2, 12. Eu quero 20, né? Então, vamos lá. Continuamos fazendo as diagonais. Chegou aqui no final, não tem mais para onde ir. Eu corto. Chegou aqui, ó. Eu volto para cá e dou um corte. Certo? Então, observe que a seta primeira tocou no 2P, no 3P, depois no 4S. Bacana? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó. 3P6, 4S2. Bacana? Só que quantos elétrons? 20. Vamos ver se temos 20. 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20 elétrons. Então, já que já tem 20 elétrons, eu já fiz a minha distribuição eletrônica por camada e por subcamada. Agora, vamos lá. Qual foi o maior número na frente da letrinha? Foi 4. Então, quer dizer que o cara tem 4 camadas. Quais são as camadas, Sandrão? K, L, M, N. Certo? E agora nós vamos contar quantos elétrons tem em cada camada. Então, vamos lá. Primeira camada. O número 1 na frente indica a primeira camada. Então, a primeira camada tem quantos elétrons? 2. A segunda camada tem quantos elétrons? Observe que eu tenho um 2 aqui e um 2 aqui. Então, eu vou somar esses elétrons aqui. Certo? 2 mais 2, 8. Terceira camada. Está aqui, terceira camada. Tem um 3 aqui e um 3 aqui. Terceira camada. Somando dá quanto? 2 mais 6, 8. E, por último, deixa eu mudar aqui a corzinha. E, por último, a quarta camada com 2 elétrons. Bacana? Anota aí agora. Eu já fiz aqui a distribuição eletrônica por subníveis. de energia, né? E aqui a distribuição por camadas. Esse último subnível aqui, a gente diz que é o subnível de maior energia. Subnível mais energético. Bacana? Essa... Esses dois elétrons aqui, eles são... Estão na última camada. Última camada. Que também é a camada de maior energia. camada. Camada energética. E também é a nossa querida camada de valência. valência. Eita que ficou feio demais. Nossa camada de valência. Bacana? Vou pausar o vídeo aqui e vou fazer mais alguns exemplos de distribuição eletrônica para você. Ok? Então, o nosso próximo vídeo é só exemplo de distribuição eletrônica. atirarmos amigos. Eu soube, Eu soube, eu soube que irmã, irler, mas com humão. Obrigado.